O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Com a chegada do verão na semana passada, as manchas escuras voltaram a ser registradas nas sangas do município. Na sangra do meio, a água está completamente escura e com mau cheiro vai ao encontro à Lagoa dos Patos. Já na sangra de Charqueadas, a grande proliferação de águas devido aos esgotos já cobre boa parte do afluente, que deságua na vila dos pescadores onde ficam atracados os barcos dos trabalhadores. Com a incidência de ventos, a água represou as águas na entrada do canal, gerando também mau cheiro para os moradores e manchas escuras em pontos isolados ao longo da sangra. A CIDADE NO BRASIL